Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativada em 2024? E para você entender bem o vídeo, assista até o final, não perca nem um segundo, direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos ao vídeo. Você tem que entrar em um navegador, eu estou aqui no Google Chrome, tem que estar logado em uma conta, pode ver aqui na imagem do perfil, então aqui você vai digitar na barra de pesquisa suporte.google.com, clique em cima, Google Help, Google Account, Comunidade, você vai descer até postar uma pergunta, aqui você vai pôr um breve resumo do seu problema, que cabem aqui até 10 caracteres, então você vai colocar aqui, perdi o acesso à senha da minha conta, isso se o seu problema for referente a esquecimento de senha, do contrário você coloca de outra forma, e aqui abaixo você vai pôr um relato mais completo, explicando o que você já tentou, lembrando que tem políticas de privacidade que você pode estar lendo aqui, clica em cima aqui, e aqui vai estar explicando tudo sobre essa política, primeiramente a esse campo aqui, não permitiremos a publicação não autorizada de informações privadas e confidenciais pessoais, vou voltar aqui, e é justamente aqui, às vezes você vai incluir imagem, você tem que saber o que você inclui aí, tome o cuidado de estar borrando informações pessoais, se for um e-mail por exemplo, você pode estar borrando até antes do arroba, se for um número você deixe exibido apenas os últimos dois dígitos, nesse campo abaixo você vai ser um pouco mais específico, aqui você vai explicar o problema que está acontecendo com a sua conta, e o que você tentou, e aqui nesse campo de baixo você tem que ser mais específico, quanto mais informações você colocar, maiores são as chances deles estarem devolvendo a sua conta, então eu coloquei de exemplo assim, tentei recuperar a minha conta do Google+, mas tem verificação em duas etapas ativada, e não tenho mais acesso a essas opções, essa conta eu uso para trabalho, por favor me ajudem, preciso muito dessa conta, desde já agradeço, eu coloquei bem simples aqui, só de exemplo, mas vocês tem que colocar mais informações, quanto mais informações você souber sobre a sua conta, aqui você não pode colocar nada com cartão de crédito, senhas, você apenas fala, não coloque aqui, não digite nesse campo, após isso você vai vir aqui em categoria, dá um clique em cima, e aqui você clica acesso e recuperação de conta, feito isso você clica em próximo, perdeu acesso a conta, próxima etapa, aqui você vai colocar a plataforma que você está usando atualmente, eu vou clicar aqui o meu Android, você pode estar usando por exemplo um iPhone, você vai clicar em iOS, eu vou clicar em Android, próxima etapa, e aqui você certifique-se que essa caixinha esteja marcada, que é para você receber um e-mail, quando algum técnico vai responder você, então aqui você pode estar editando o seu nome, se você quiser, e aqui é só clicar em publicar, eu vou parando por aqui, porque eu não vou publicar, porque é só mesmo uma simulação, e se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal, clique no botão valeu, faça a sua contribuição, e nesse mesmo botão valeu, onde mostra a imagem, você deixa a sua mensagem com a sua dúvida, sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando vídeos de qualidade, aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este, se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, para estar recebendo sempre os novos vídeos, e até o próximo vídeo, fui, valeu!